Bom dia, eu estou aqui no Camargo, eu vou ali na caixa receber um fundo de garantia que o governo liberou para mim e eu vou aproveitar esse fundo de garantia, vou sacar e vou aproveitar e vou comprar mais ações da OIBR3 porque é como eu falei para vocês, é nas correções que você consegue ganhar dinheiro você tem que pensar no longo prazo, não se comprar uma ação hoje para daqui a 3, 4, 5, 6 meses você ganhar dinheiro não você tem que pensar no longo prazo, no longo prazo eu quero falar o que, é de 4, 3, 4, 5, 6 anos então eu vou pegar essa grana ali, assim cair na minha conta eu vou comprar mais ações da OIBR3, tá bom? segue comigo aqui ó, com seu amigo e companheiro Severino aqui é um antigo postinho, ali ó, é a avenida que vem de cima, faz sentido Barueri eu deixei meu carro aqui nesse estacionamento e agora eu vou ali tirar uma xeric do meu RG, dos dois lados e quando eu entrar lá dentro da caixa eu já vou, eu já vou, como é que se diz, levar o documento tudo do jeito aí eu não vou estar perdendo o tempo, e aqui ó, cego ó, lá para baixo, tá vendo? e aqui está novamente o seu amigo Severino, eu vou ali na gráfica tirar a xeric do meu RG, é completo comigo não vou mostrar lá dentro da caixa para você porque não pode olha, um link aqui, tá vendo? vamos ver se tem muita gente já de frente da caixa ali ou não ó, tá vendo ó, aqui é um postinho de saúde aqui ó eu vou mostrar para vocês tem bastante gente lá ó, tá vendo ó ó, eu vou ali na, no carro, tirar a minha xeric, parece que ainda está fechada véi é daqui ó, ó meus amigos a xeric aqui a farmácia parece que é por aqui abaixo, já tirei uma veia aqui ó mas eu acho que ainda está fechado ainda ali é o Banco Itaú, esse dia eu fui lá, não vou lá hoje, vou na caixa econômica e aqui é um tirasher, que vai estar fechado ainda, eu vou ter que esperar um pouco eu vou ficar por aqui, já sei qual é o procedimento tá bom meus irmãos? acompanha aqui um pouquinho comigo aqui, ó, no centro aqui ó aqui é o Camargo, parte do Camargo entendeu? ó, vem comigo aqui aqui é o rei do Fitch, né? ó, ali ó ó, que é o centro do Camargo aqui ó e ali ó, que vai a ferida universal, no centro do Camargo, tá bom? agora vou esperar a gráfica abrir ali pra mim tirar o xeric, o meu documento já entra lá dentro e quero tudo normalizar, tá bom? abraço, eu quero todos vocês uma ótima sexta-feira, tá bom? abraço, a gente ama e eu também ó, mas eu estou conselhado depois do celular, ó vocês podem ver, tá bom, meus amigos? eu vou esperar a brincha pra mim poder virar aqui a xeric, o meu documento, beleza? um abraço, tchau! 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 um abraço, tchau!